Por sua tarefa arqueológica, arquivos de arqueologia ancestral arqueológica, documento número 3, 2, 3, 5, 4, o pedido do psicólogo, o meio de encontro de civil cultura, do arquivo, da água do arquecido, 5 de novembro de 2000. AIntelada Não estou vendo nada. Está aberto. Não está vendo nada. Veio isso, veio. Está muito escuro. Totalmente escuro. Rafa. Rafa. Está muito escuro. Estão dando isso. Está muito escuro. É lindo! Está alto. Está muito escuro. Está muito escuro. Está cachorro. Está mais um escuro, mas... Está bem escuro. Estão escuro. Está entregar o aluno. O ritual, nesse aspecto, não faz frente ao real, ele não se opõe ao real, ele se opõe o que é realmente o atual. O virtual, ele seria mais ou menos uma instanciação do real. Se você pegar um exemplo assim, uma bomba, uma bomba é uma questão dele, você precisa visualizar, ele está entendendo a realidade dela que nós procedemos, mas o virtual seria os seus processos. Uma bomba não é somente uma bomba do que você vê, o telebota acima do comunistado. Seus processos fazem parte do que é a realidade dela, o real mesmo. Se qualquer processo de instituições, outras coisas do tipo, você vê uma árvore, uma árvore você visualiza, evoca ali, mas a semente dela faz parte do processo dela também, que seria uma realidade, o real. Os seus pensamentos, que não são muitas coisas, fazem parte do real também. Então esse virtual que coloca, ele estaria passando por um processo dessa virtualidade e estaria sendo atualizado e entrando em contato com o real a cada vez, cada vez um atual. Tudo faz parte do real, mas esse virtual ele está sendo processando, demonstrando o resultado, estaria ligando uma atualidade, um atual. agora um dos propósitos que eu estava mencionando é em relação a esses dois focos que eu ia tratar, em relação a as consequências da nossa sociedade, para a nossa educação e a criação de novas propostas que vão na nação de cidades, contextualizando a cidade virtual do nosso cotidiano. seria a ideia da educação. A educação, hoje, precisa de reformulações a cada momento, as atualidades estão sendo cada vez mais um fluxo de informação muito grande e as questões de ensino e questões de acadêmicas, mesmo assim, vão ficando obsoletas a cada momento e a questão de você estar tendo que atualizar e isso vai sendo embarreirado por organizações e outros tipos de estruturas com relação a um sagrespaço que demonstra várias possibilidades de vular essas estruturas e partir por novas concepções, a partir dessas novas extensões. Eu não coloco a compatibilidade das relações dos saberes, das constantes atualizações correntes no mundo de hoje. Saber, claro que a ideia de os princípios da sabicultura, como o Leozinho colocou, das interconexões, das comunidades virtuais e da inteligência coletiva que o Leozinho colocou no final, ele se adentra também nesse aspecto da educação também. Então eu vou até mostrar com relação a questão do ensino, que muda o papel também da questão desses cursos, da questão das novas concepções de o que seria o papel do professor, o que seria o papel de novos profissionais que estariam entrando em contato agora, na hora. A questão do ensino, nós podemos levar em consideração essas novas possibilidades que a gente faz em conta das tecnologias, é a abertura do ensino. Não adentrando mais numa formalidade, como é colocada nas universidades ou então em outras coisas. Isso também, então vamos continuar, ainda presente, ainda presente. Mas a gente coloca a exposição de outros aspectos que vamos encontrar outras alternativas fora dessa formalidade que existe ali, né? que um encontro de um ciberespaço proporciona bastante risco, que é o próprio saberes. Você tem conexão com todos ao mesmo tempo, você podendo contribuir para a formação do saberes. E daí entra o papel, o novo papel do professor, né? Que antigamente era o papel de simulação de conhecimentos. Ele é a unidade central onde estão os conhecimentos e ele vai simular uma fórmula, uma fórmula pode ser hierárquia ou não. Mas essa nova questão, estamos colocando que o papel do professor seria mais ou menos o motivador dessa busca dos alunos a correr atrás dos saberes, seus objetivos, a troca de informação. E ele, ao mesmo tempo, ele estaria renovando os seus saberes junto com uma mesma hierarquia, tanto autonomia ao aluno ou ao professor de estilo. Com relação aos cursos mesmo em si, a abertura seria... existem várias outras possibilidades de ensino aberto e à distância e muito bem exploradas essas coisas. Então, não seria acabar com as estruturas deitorializadas que existem hoje em dia. Existe dividir as estruturas com várias possibilidades. Existe só o caminho de você estar sendo ministrado uma palestra como está aqui, passando informação como se a gente tivesse conhecimento e você tivesse provas sobre ele. Não, isso aí vai fazer parte, com certeza, do contexto. Mas que, ao mesmo tempo, está ali em torno de uma questão do sangue do espaço, você ir por lá e contribuindo para essa formulação desses novos conselhos, dessas várias estruturas. Então, os cursos vão entrar nessa parte também. Até com relação a valores econômicos, essas coisas assim, tem se estudado que haverá economia, assim, de você poder dividir essas coisas, de você estar lá na universidade, tendo que abastecer uma estrutura financeira muito grande, assim. Não só a universidade, mas o ensino em geral, uma estrutura muito grande para vários alunos, enquanto eles poderiam estar gastando uma parte do tempo, incentivando essas pessoas a procurarem saber em outros lugares, no caso da internet. E para isso também teria que se passar em uma informação geral, uma base das estruturas mesmo. O mestre de ensino, ligações mesmo, dessa versão de conexões que estão lá no mundo, que é dito como virtual, com o real aqui. Isso sem desativar todos os professores a cada vez, assim. Então, essa é uma ideia, assim, passar com uma relação entre as estruturas mesmo, com relação à educação, né? Ensino e tudo. Agora, com relação à cidade virtual, possíveis fotos aqui que eu vou falar em geral. Queria entrar mais aqui. Mas, com relação às cidades virtuais, a mesma ideia desses princípios ocorrentes na cibercultura, frente à criação de novas cidades, que seriam as cidades que estão na conexão com as ideias de estar ligadas nesse aspecto do computador também, internet, né? Que é o que exemplifica bem essa questão aí, frente a essas cidades que são reais, né? Então, a arquitetura e tudo isso estariam sendo questionados em relação à formulação mesmo das organizações e tudo. Então, com a criação de cidades virtuais, até as formulações de você, formação de algumas leis, territórios que seriam delimitados, você estaria contribuindo dentro dessas formulações a cada vez mais pela estrutura que é proposta do Saber Espaço. Então, você criando novas concepções dentro das cidades virtuais, que seriam as instituições dentro da rede, outras questões, você estaria mudando bastante o aspecto da cidade real, né? Você estaria desviando várias vezes a atenção pra lá e os espaços seriam organizados de outra maneira, assim. Isso é uma questão de jogos também abertos pra gente estar discutindo em cima disso. Como o outro aparecente que o Leozinho falou, a gente está só apresentando um tema aqui pra vocês e que ainda estão ativados também, porque muitos mudanças de estrutura mesmo teriam que acontecer, isso vai acontecer no dia a dia, em tempo real mesmo, e formando um grupo de estrutura, assim. A gente pode tentar discutir um pouco de direito. Um despecho aqui. Eu ia colocar essa questão da informação que deve ser livre, que foi utilizada na minha outra palestra, que é o lance do direito à informação a todos. Então, isso é uma das possibilidades que se encontra nessas extensões da sabedicultura. Então, esse é um convite, né? Um convite para todos nós, que estaremos quebrando essas estruturas pra dar direito à informação a todos, né? O lance da democratização da informática, um exemplo do tipo. O lance da inteligência coletiva, não é só as pessoas que estão voltadas ali, que estão na informática, que estão ali dentro, frente a essas tecnologias, que vão estar agindo de formas. Como a gente falou, a questão do anaclabetismo, a questão de você também, da inteligência coletiva, alguns vão fazer processos que estão fora ligados à informática, mas que estão contribuindo em uma interesse coletiva, como um processo conjunto, que isso aí vai estar junto sempre no contexto da informática. Mas que essas outras pessoas, esses outros elementos, vão estar trabalhando de outras formas, paralelamente a isso, né? Então, o ato de despecho aqui, né? Seria assim, que abraço do que eles gerar, dando a todos o direito à informação. Que elas sejam livres. Lutar pelo direito de discurso livre. Desobstruindo as barreiras criadas pelas organizações. Procura uma nova forma de desenvolvimento da educação e suas relações com o seu espaço. No caso, assim, encorajando mais, né? Tipo... É o lance de, sem temer o que deva ser desconstruído ou não. Passando por cima de valores morais, que de repente seriam uma questão, assim, que... E, tá aí, é sempre discussão também, se formar todas as discussões, né? Porque... Tá sendo amarrado tudo, né? Política, um monte de coisa assim, né? Então, buscariam uma forma de pensar em as distintas possibilidades encontradas no contexto da sábio cultura. Então, era basicamente isso que eu queria colocar, assim, pra vocês. E agora, eu vou chamar o... o Léo de novo. Pra... A gente... A... A sobre a... A sobre a desconstrução do mito versus máquina, né? O último desse segmento aqui, a gente vai começar no DCU-Block, que é a ideia da desconstrução do mito do universo máquina. Então assim, a gente vira o seguinte, eu vou falar um pouco sobre algumas coisas, em relação a alguma coisa, claro, tem alguma coisa para acrescentar. Depois a gente vai passar um episódio de Star Trek, que se chama A Evasão dos Borges, que o drama desse episódio é basicamente escrito em cima desse nosso medo sobre a possibilidade que as máquinas possam distribuir. Então assim, só para introduzir aqui, a gente quer que esse terceiro bloco seja bem mais dinâmico, então assim, a gente não tem um texto realmente preparado para seguir, a gente quer apenas jogar a ideia, e a gente quer que você dê ideias de volta também. Eu vou ler um pequeno trecho de um livro que se chama Imagem Máquina, organizado pelo André Parente e tal. Depois eu posso passar a imagem do biográfico. Só para dar uma ilustrada, a gente começar aqui, a gente começa a jogar nas ideias, a gente quer umas ideias que também retorna para a gente, depois a gente assiste o filme, e após o filme a gente vai abrir para uma discussão geral, para a gente tentar fazer uma conexão entre todos esses três momentos que a gente apresentou aqui. Então bom, a ideia básica é o seguinte. Bom, cada sociedade tem o seu tipo de máquina. Por isso, essas máquinas são correladas em expressões sociais capazes de fazer de nascer delas e servir como veículos e verdadeiros órgãos da realidade nascente. Bom, cada tecnologia suscita questões relativas à sua consistência enunciativa específica, que em último instante se articula com a produção discursiva de uma sociedade em determinado momento. As mutações culturas tecnológicas devem ser avaliadas em funções de duas tendências. Primeiro, a tendência à homogenização, que é a ideia da universalidade, pegar a construção de cada indivíduo, de construir alguma coisa coletiva, onde cada indivíduo seja um ator ativo, a ideia da inteligência coletiva e as interconexões. Bom, e a segunda é a tendência de heterogenerização, que significa a possibilidade de você individualizar cada pessoa, colocando como também um âmbito importante dessa construção coletiva a dimensão da subjetividade. Bom, então, a nossa ideia é o seguinte. Cada tecnologia remete a um agregado homem-fácil, que variará conforme o caso, ou seja, conforme o tempo histórico, onde a gente estiver atuando. Então, assim, algumas ideias que a gente quer fazer? Bom, o tema aqui é a discussão do mito versus máquina. É ouvir com vocês o que vocês acham, se acham que existem mesmo essa ideia de homem versus máquina, ou o homem caminha com a análise, o mito versus e o mito versus e mais ou menos como é que é essa relação? Alguém quer passar uma ideia, assim, alguma coisa? O que que é máquina pra alguém? O que que é homem pra alguém? O que que realmente seria a distinção? A gente vê, assim, geralmente crescendo até os automóveis, né, as fábricas, assim, e acontece... Aí, tipo assim, a gente vê, como você até falou, né, do mito, o homem versus máquina, máquina versus homem, tipo assim, tá crescendo geralmente nessas fábricas grandes, automóveis, né, assim, que tá substituindo a mão de obra do homem normal e substituindo os computadores, né, muito mais, por toda a questão do capitalismo de, 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 por menos tempo, conseguir produzir mais, entendeu? Isso é isso que eu tô falando, você tá querendo, é, dessa forma, é, dizer que isso é mito, né, mas é uma realidade que tá acontecendo. Eu queria que você, assim, colocasse, assim, uma, algum exemplo, assim, que, que destruísse justamente esse mito, assim, porque, pra mim, eu vejo isso como uma realidade, sabe, não como uma, porque há exemplos de alunos que, de, de, vai, 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 vai... Aí, nossa ideia, até pelo que a gente lê um pouquinho, é, assim, a tecnologia que a gente constrói, ela impõe novas configurações do que seja a realidade, que seria a verdade, que a gente tá vivendo agora. A ideia do mito, do mito homem versus máquina, vai por aí também. Esse caso, é, de que as máquinas estariam substituindo a mão de obra humana, né, esse tipo de coisa. Bom, o que, a nossa proposta é a seguinte, o que que acontece com isso realmente? Bom, o homem desempenhava certa função que agora uma máquina pode desempenhar tão bem quanto... Ou, isso é uma discussão. Beleza. Então, o que que acontece com isso? Só que, pra projetar essas máquinas, e pra fazer a manutenção delas, precisa também do trabalho humano. O que tá à venda, a nossa proposta, é a ideia de remanejamento disso. Nossas tecnologias estão sendo criadas, bom, estão sendo criadas por quem? E quem tá elas mantendo? Por exemplo, no momento em que você tira o emprego, não sei, de um caixa de banco, Coloca uma máquina lá em uma caixa de banco. Ele, aquela função que ele desempenhava, não existe mais pra ele desempenhar. Então, assim, o que acontece é remanejar essa mão de obra. Entrar com a ideia de uma nova, uma educação, criar novos estudos, qualificar mais ainda. Tentando também passar por volta da ideia do capitalismo. O capitalismo é um centro, realmente, que a gente pode, a partir dele, construir todo o resto. Mas, assim, há possibilidades que dá pra burlar isso. Até quando eu falei no começo, que a construção do ciberespaço, por exemplo, foi criada por pessoas anônimas, e não o pessoal que realmente detinha o poder da construção da técnica. Então, assim, é por aí. Fazer aproveitar que esse pessoal que tá construindo, construa a partir de outro foco. Não, assim, é de produzir mais e tal. Produzir melhor e fazer com que essa produção seja distribuída pra outras pessoas. Sim, mas é essa ideia. Mas também questionar as funções e as tecnologias que também estão ali. Quer dizer que a tecnologia é uma coisa boa, ou é questionar as mesmas funções. Por exemplo, são criadas várias funções da tecnologia e são criadas também por grandes corporações. Não acho que por existiu. Porque, com relação a essas pessoas que estão anônimas, elas podem também tentar formular essas funções que eles estão construindo e formulando outras coisas por trás disso. Aproveitando a tecnologia, claro. Aí estão dando um monte na educação, né? No caso, pra facilitar o acesso das pessoas mais educadas que não têm, não têm acesso mais carente. Exatamente. Eu acho que a proposta seria até essa, né? Acho que a pessoa vai conseguir destruir isso através da educação da pessoa, pra ter mais acesso, no caso da tecnologia, por certeza. Até pelo fato mesmo, assim, como eu falo, a questão do Brasil, muitos a gente vai ser uma questão de analfabetismo, a questão de não ter como distribuição, relação de renda, população e tudo. Então, mas essa questão de você, por que eu acesso a informação direito a você, essa informação, pelo meio dessa ideia da informática, você tem a possibilidade de que isso aconteça. Mas isso vai ter que se passar por milhões de processos pra chegar, né? Tem uma democratização da informática pra distribuir, pra outros descentralizar a informação. Porque, na verdade, eles fazem com a informática e eles descentralizam a informação. Todo mundo coloca, né? Sempre. Mas, na verdade, não é. A questão de, ah, tecnologia, aí o cabo é isso aí, a discussão. Sempre haverá a discussão. Olha, tá não dando nada a lado, né? O contexto, né? Da educação, da comparação das novas produções. Como ele falou também das produções, eles estão sendo mudadas. As pessoas podem, sei lá, encarar essa mudança das produções. Mas, também, tentar encontrar novos colindos. De substituir essa pressão e essa forma de interpretar o tendo a mão com o outro tipo de educação. E que as pessoas que estão nas organizações entendam isso também. Não basta chegar, só jogar a máquina e tirar e demitir todo mundo, no caso. A questão de produtividade e outras coisas demais. É questionável, né? Não sei lá, meu irmão. Minha impressão é escrota. Esse parágrafo tá no meio da vida, assim. Trabalhou a vida inteira com determinado tipo de trabalho. Ou seja, chega no meio da vida do cara. Isso começa a revolução assim, mó, tão rápido assim. O cara não é capaz de acompanhar aquilo, assim. Tipo, você tem um monte de gente que já vejo uma data aqui, assim, dando um negócio, começando assim. Como é que pode ser feita essa mudança, assim? Parece que a revolução humana, assim, não acompanha a evolução da mágica, assim. Mas a ideia é essa que o homem e a máquina caminham juntos. Em cada época, em cada época, o tempo espacialmente demarcada, as criações são devido à constituição daquela época. As nossas tecnologias eletrônicas e informáticas, nesse momento, a gente só tá construindo porque nós somos tais seres humanos que estão dentro dessa região, esse espaço temporalmente demarcado, né? Você vê um todo... As pessoas, às vezes, trabalham a vida inteira e, de repente, tem um momento que aquele trabalho dela é substituído. A nossa ideia do programa é que a gente passa uso, que a gente tenha consciência dessas possibilidades e que, no momento em que esse tipo de coisa acontecer, nós mesmos, nós mesmos, assim, cada um de nós, assim, propiciar pra que a outra pessoa que se sentiu dessa maneira acompanhe o nosso ritmo. Essa ideia. Uma ideia da tecnoanarquia que nós colocamos, assim, que a informação deve ser livre, é essa. Se eu tenho conhecimento de qualquer coisa, sabe? Eu não quero que as pessoas comprem isso de mim. Essa é a ideia. Eu simplesmente moldar e as pessoas, sabe? Essa ideia da interconexão mesmo. Até a questão do... Vocês colocaram como um ponto prático, assim, a questão dos postos e de... De democratização da... Pra... 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 A gente levanta, quebrava... . Deixa sem andar no filme. Dão aula gramática, muito trabalho de mãos. Não sei se você ficar no movimento, se eles têm uma parceria entre eles? . Não, eu sei que vocês devem entrar em vontade, mas ainda não conseguiriam de nada. o nosso programa é a gente fazer uma coisa que parte mais de nós, uma coisa sem ligação no distrito institucional ou esse tipo de coisa. A gente está jogando aqui, vamos aproveitar e fazer um convite e toda quarta-feira, às sete e meia, a gente vem para cá e discute algumas coisas, a gente passa bibliografia, videografia, alguns sites para quem tem acesso, a entrar em contato com esse tipo de coisa, para contribuir mais para esse programa, a gente não é que ninguém... Você estava falando assim, para mim é base, porque você está falando de para todos ter acesso, é uma base para você ter novas experiências, você só vai saber mais com mais pessoas tendo acesso a uma lógica de mais pessoas, então acho que o foco tem que lutar mais por isso, até o próprio movimento que vocês estão querendo constituir e realizar, e acho que tem que partir disso, na base de ter as pessoas mais simples, mais carentes, ter mais acesso a comunicação para ter... porque é a maioria, vamos dizer, assim é a maioria. Se ele precisar, nunca vai ter uma evolução maior. Se o pessoal quisesse, apenas para sentir um pouco essa ideia da... como é que é a máquina sobre o homem, que é essa ideia, a gente pensa mais ou menos o seguinte, é que o mito homem versus máquina foi mais ou menos inscrito, a partir de uma ideia de que a máquina seria uma espécie de autônoma que um dia conseguiria superar a humanidade, assim, tal... então havia isso, mas havia esse medo, mas esse medo totalmente baseado em nossas crenças, em nossas projeções do que seria uma máquina do futuro, esse tipo de coisa, e não realmente um agenciamento humano da criação dessas máquinas. O que a gente está querendo trazer isso à tona, é isso, cada um, cada um de nós, que tem um indivíduo e tal, inteligente, a gente tem um agenciamento sobre a máquina, é evidente. Agora, eu acho que é bando esse questionamento, porque a máquina que se auto-reproduce, que se auto-alimenta, ela já está em prol de atistir. Ela já está em estudo, ela não está só em prol de atistir, ela está em prol de ser divulgada e colocada ao público, certo? Como prévios, inteligentes e coisas assim, que se batem com alguma central, né? O computador não tem um indivíduo. O computador, ele, ele, ele ser sua vida. O homem é só como um reflexo. Supostamente, ele repetiria as outras necessidades, o que já não é algo ético. É uma sensação boa. Mas ainda parte por essa ideia nossa, que do agenciamento, eles estão se auto-construindo, esse tipo de coisa, qual é a nossa posição diante disso? Essa é a nossa pergunta mais fundamental, né? É pensar como a gente pode, igual no caso do funcionário lá da Caixa, né? Remanejar a nossa atividade, atividade realmente humana, o que o ser humano pode estar fazendo, o que que as máquinas podem estar fazendo por nós, assim. Então, assim, alguma ideia você pode até pensar que as máquinas estariam liberando a gente, nos liberando a outros tipos de experiências, a outros tipos de configurações do real, ou o que seja, assim, não sei. Imagina uma sociedade utópica, sei lá, onde as máquinas supram todas as necessidades, assim, do trabalho da sal, e a gente fica liberado apenas, não sei, a profissões artísticas, ou intelectuais, ou sei lá, o que seja. Eu acho que eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso. É legal, se você tem uma história que eu marco, né? Mas eu não consigo ver uma perspectiva tão benéfica para o humano, que vamos estar livres, vamos estar estudando e fazendo arte, sabe? Eu não sei se bem por aí, não, porque as coisas não se conduzem dessa maneira, né, gente? Então, assim, eu acho que também a função de cada um é ficar alerta, tá? Exatamente é isso, porque as coisas não se conduzem para a nossa... para nós, assim, as coisas não tem para a gente, vão para os interesses deles, os interesses entre os vários deles. Nós temos só parte para que a máquina funcione. Mas, assim, não caber, não vai ter menos interesses deles se a gente está produzindo, artisticamente, estudando, ensinando indivíduos, sabe? Não é interesses deles. Eles, assim, o que constitui, o que está ali em volta de tudo isso, de maneira mais ativa, sabe? A galera, eu acho que tem os rato, porque tem os outros, a defensor, a galera da ativa, né? Estão sempre ali, burlando, que estão sempre fazendo as coisas ali para que não saiam dos interesses de que venham prejudicar o homem, né? Esse tipo de prejudica, de prejudica. Então, assim, eu acho que cabe a nós, eu acho que você está ligado nisso e se recuar, sabe? Você está, cada vez que você sente que está deixando o homem, cada vez que você está excluindo o homem mesmo, e ver, sei lá, uma série de atitudes que você pode tomar contra isso, entende? Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau.